oi amiga, tudo bem? cara, vamos fazer uma caminhada oi amiga, você não falou que o tempo estava bom? e amiga, acho que não foi uma boa ideia a gente ter caminhado nesse tempo não ai amiga, não zoa não que eu não estou me sentindo bem tem alguma coisa estranha acontecendo oi generated at Menu